Agora, para finalizar, uma série de carros aí do mundo real, com algumas exceções, é óbvio, né? Tentando agrupar aí pela própria classificação da Hot Wheels. Esses são sensacionais porque eles têm a ver com games também. Vem aqui como Forza Horizon 4, mas são carros que tem no mundo real aí, né? Baseado no nosso piloto Senna, McLaren Senna. Foi muito procurado no começo, quando lançou, né? Tava difícil de encontrar, agora tá sobrando aí aos montes, nas gôndolas. Fique tranquilo, você que não pegou, principalmente. Também na cor azul, laranja aí, duas variações que existem no mundo real. Tem gente que reclama que ele não tá perfeitamente igual ao que foi lançado no mundo aí e tal, mas tá muito bacana, muito legal e precisam ser adicionados. Indo na linha aí dos Exotics, o carro mais procurado em 2019, apesar de não ser um temático, o 16 Bugatti Chiron. Então, esse carrinho deu o que falar e está dando o que falar no mundo do colecionismo. As pessoas estão pegando aos montes, estão estocando nas suas casas. Porque no passado teve uma Bugatti aí, que a Hot Wheels lançou, que esgotou e hoje ela vale 300 reais. Tudo bem, eu acho esse carro muito lindo, ele tem um estilo meio lunar aí, né? Como se fosse um Eclipse, embora talvez não seja pra tanto. Com certeza esse é um carrinho, principalmente a primeira versão, que vai esgotar. É como se fosse o Santo Graal do 2019. Depois, se você não quiser, você faz uma troca com alguém, porque ele é um carrinho que vai ter valor. Não pegue também em excesso, tem gente que pega 10, 15 carrinhos desse aqui, não tem necessidade, gente. Depois estão vendendo a preços aí absurdos. O carrinho é bonito, mas não vale tudo isso, na minha opinião. Aí teve duas variações aí da SP2 esse ano. Voltou aí com força total na cor lacrêma e na cor vermelha. Dá alguns detalhezinhos embaixo. SP2 sempre é querido aqui no Brasil. Talvez não tanto em outros países. Mas aqui é bem requisitado. Depois fica difícil de encontrar. São modelos que tendem a sumir também depois, e aí você vai ter que ir em eventos de colecionador pra conseguir a sua versão. Se achar uma, pegue, né? Porque afinal de contas, é um carro aí do Brasil, né? Aí aqui um carrinho que eu gostei também, além de Rover Série 3 Picape. Vem com essa frentezinha aqui sobrando. Vem com um pneuzinho aqui, um step aqui em cima. Saiu já na cor azul. Vai sair aí em N cores daqui pra frente. Mas eu gosto. Muito bonito. É simplesmente uma picape. A Efecto Refresh, a Hand Rover Velar. Todo mundo chorando pra ter essa Mini. Eu acho que ela tem um grande destaque. Ela é um carro muito bonita. Gostei desse modelo, apesar de não ser um fanático assim por carros no real, né? Eu prefiro sempre de filmes, mas acho que ficou bacana. Muito bem, galera. Dos carros reais que eu abri aqui, essa é a primeira leva. Vou mostrar pra vocês os carros aqui do Senna. Na cor laranja e na cor azul. Azul escuro. O modelo ficou bem legal. O vidro é transparente, não dá pra mostrar o interior. Mas ao vivo você consegue ver um pouquinho do detalhe lá. Essa é a cor, a primeira que saiu, a McLaren Senna. Depois a segunda veio na cor laranja. Prefiro essa cor aqui. Eu acho que ela ficou mais legal. Representa melhor o carro. Eu dou uma nota 5 nesse veículo aqui e uma nota 4,5 nesse azul. Depois temos as Volkswagen SP2. Aqui saiu primeiro na cor bege, depois na vermelha. A cor bege ficou bem legal, o interior. Interiorzinho lá, laranja, né? Aqui o capô com essa tonalidade, né? Preto, amarelo e laranja. As faixas aqui ficaram bem legais mesmo. Esse aqui é a nota 5 pra mim, é o mais bonito de todos. Já na cor vermelha, o interior dele tá em preto. Pra quem gosta de realidade, cores mais próximas do mundo real, esse aqui tá melhor. Mas não é meu favorito, eu dou uma nota 4,5 também pra ele. Gostei bastante. Tal da Bugatti Chiron. Eu falo que é a Chirin Chirion do diabo, do Chapolin. E aí 16 Bugatti 2018. É um modelo muito bonito também. Bem agradável, né? Como eu disse, tende a valorizar conforme o tempo for passando. A velar. Em cima também é transparente. Não dá pra ver aqui, por causa da iluminação. Ao vivo sempre é melhor. Mas ela é bem detalhada também. Olha aqui a questão dos faróis. A parte de trás tá muito bem pintado, né? E vem uma placa aqui escrito Hot Wheels e depois Range Rover. Os faróizinhos, né? Esse aqui, esse modelo, seria 4 portas. É nota máxima também. Nota 5 pra ele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho